Oi minha rapaz da porfa, boa maduca pra nós Hoje aí ó, você que comprou uma janela e não sabe tá utilizando, certo? Você fica vendo aí ó, a janela trancada, tá ligado? Primeiramente você tem que olhar pelas laterais ó Você vai ver que tem um detalhe mínimo aqui ó Você vai chegar, opa, você vai chegar aqui ó, a firmeza Tem aqui ó, esse detalhe aqui ó, você puxa ele pra trás aqui ó Automaticamente a janela já começa a bicharar Entendeu como é que funciona o bagulho? É pra isso que serve aqui ó, então se você não tá achando aí ó Pode olhar nos cantinhos da sua janela que já já você acha essa firme aí